Música Essas imagens mostram o vai e vem de carroceiros aqui nessa região do residencial Recanto do Cerrado. São vários carroceiros que passam aqui, dessas imagens feitas por um dos moradores aqui do bairro. Essa outra imagem mostra já o carroceiro nessa área, jogando, descarregando restos de material de construção aqui nessa área. São vários flagrantes feitos por moradores aqui dessa região. E aqui de perto a gente vê o material que foi jogado aí pelos carroceiros. São muitos montes aqui de restos de material de construção, entulhos e já tem inclusive aqui pedaço de madeira, móveis também aqui nessa região. Olha aí, o André está mostrando várias imagens em vários pontos aqui dessa área, onde os carroceiros estão jogando esse material. O bairro fica aqui entre o Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, que fica ali do outro lado. Aqui nessa região de Mata tem inclusive nascentes. Fica entre a Vila Alzira e o Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia. Aqui tem vários prédios já construídos aqui nessa área. Essa área que tem um projeto de ser um bairro planejado. Esses flagrantes que você viu aí nas imagens e que os carroceiros estão jogando entulho foram feitos pelo Milton. O Milton que é morador aqui da região, ele é professor e incomodado com essa frequente ação dos carroceiros aqui, nos acionou. Milton, o que que te chamou a atenção e qual é a sua preocupação com esse tanto de entulho que os carroceiros estão jogando aqui nessa área? Olha, a preocupação é que nós moramos numa região em que, como você mesmo retratou, é uma região que está sendo considerada como o primeiro bairro planejado do município de Aparecida de Goiânia. E nem por isso, é porque nós temos que nos responsabilizar por todas as ações que nós estamos convivendo. Então, essa forma de alterar o ambiente que nós nos encontramos, com esses resíduos, com o excesso de lixo e até com algum lançamento de algum produto que possa causar algum problema, vem afetar a vida de todos, não só a nossa. Não é eu que estou preocupado. A sociedade tem que se preocupar de uma forma geral. Por enquanto, Milton, são os carroceiros. Se medidas não forem tomadas, daqui a pouco tem os caminhões basculantes, empresas de caçambas, isso aqui pode virar um lixão. O que mais incomoda é que a gente tem que correr atrás de uma forma até insistente, com o poder público, com os proprietários do imóvel e até a empresa que toma conta do empreendimento. Então, não há um consenso educacional para poder fazer um trabalho para que possa prever algum tipo de ação como essa que está acontecendo. Parece que a gente tem que virar o bicho papão da história para a gente poder tomar alguma medida para que possa gerar alguma solução. Isso não é correto. Correto é todos terem a responsabilidade. Esses carroceiros que jogam esse material são moradores aqui da região. Pelo que a gente já percebeu, tem uma residência que eles se encontram na região, então, por estar mais próximo, até não é criticando as pessoas por terem que ganhar o seu dinheiro. Hoje a gente vê que a situação está difícil, mas tem que fazer um trabalho com essas pessoas para mostrar o caminho de poder fazer esse depósito, não lançar aqui na área do condomínio. Vamos caminhando um pouquinho aqui, Milton. A gente vai ver, olha aqui, de todos os lados a gente vê muito resto de material de construção, madeira, né? Há um bom tempo já vem, né? O pessoal já vem jogando esse material aqui. A preocupação, então, é que isso aqui se torne, olha aí, a quantidade de pedaços de imóveis, daqui a pouco isso aqui pode virar um lixão. Até porque ali, André, a gente já vê lixo doméstico também, né? É, o problema é esse, né? A gente está atualmente numa sociedade que quer cobrar demais, nós estamos numa mudança atualmente de cobranças e não faz por merecer a partir dessas cobranças. Então, a gente tem que ver que o nosso lado não é zelar pelos moradores, é lá por todo mundo que está aqui próximo. Isso aqui é um parque municipal, então não é uma área simplesmente loteada para a construção de um empreendimento. Se é um parque municipal, a prefeitura tem obrigação de tomar conta. Aqui nesse outro lado, já bem próximo aqui à Vila Alzira, a situação se repete. Olha aqui, caixote, caixa de madeira, tem aqui gavetas de armários, tem aqui mais entulho de construção. Milton, vamos até caminhar um pouco aqui, nessa área aqui, onde o pessoal parece que realmente está tentando transformar essa área num aterro sanitário, né? Aqui, eu vim fazer um trabalho com meus alunos aqui, tem lata de tinta, quer dizer, resíduo oleoso. E esse monte aqui, que está na nossa frente, é recente, foi lançado aqui antes de chuva, então deve ter sido jogado aqui hoje, no máximo ontem, aqui nesse local. A frente ali, tem mais retalhos de madeira, tem muito lixo e entulho, resto de material de construção. E essa área aqui, ela está mais atingida, certamente fica mais próximo ali da Vila Alzira, é mais fácil para eles entrarem aqui e jogar o material, né? É, o chato é isso, que a gente vai, você tem que acabar criando uma desavença com a comunidade, para mostrar para ela que a responsabilidade é de todo mundo. Igual você falou, tem que fazer um trabalho de educação, principalmente educação ambiental. Quem mora aqui nos apartamentos desse condomínio aqui, vem sofrendo o quê? Os bandidos, inclusive, estão roubando a fiação aqui da iluminação da praça, inclusive o André está mostrando aí o buraco, né? Que os bandidos abriram para retirar os cabos, para retirar a fiação, e aí vocês já estão no escuro aqui nessa praça. É, esse é o problema, né? Fez uma praça bonita, uma praça bem equipada, né? E aí, recentemente, nós deparamos com esse problema, que a fiação foi roubada na quadra de futebol e na entrada da praça, e isso acabou gerando um mau uso da praça, né? Hoje, à noite, quando a gente frequenta a praça, tem um determinado horário que não dá para frequentar. Escuridão aí. Escuridão e perigo, né? Nós estamos defrontando com perigo já na praça, né? E aí, vocês já procuraram prefeitura, já procuraram a empresa, inclusive ali, ó, fica o estande de vendas da empresa, que está trabalhando com esse bairro planejado aqui. Você já falou com a empresa, já falou com a prefeitura de Aparecida em função desses problemas aqui? Nós falamos com a prefeitura, eu liguei em uma das secretarias da prefeitura, a prefeitura alegou que a fiação deveria ser reposta pelo condomínio. Então, isso aí até me deixou meio alarmado, porque se é uma obra, se é uma via pública, né, isso aí deveria ser reposto pela prefeitura e não pelo condomínio. E por onde a gente anda aqui nessa área, a gente vê imagens como essa aqui, ó, de muito entulho, restos de material de construção, pedaços aqui de pisos, tijolos, sacos aqui, ó, com lixo. Aqui na frente, André, tem até um sofá também, olha aí, um sofá que foi jogado aqui. Desse outro lado nosso aqui também a gente vê mais entulhos, mais restos de material de construção e aqui, ó, tem vários cavalos, né, que são colocados aqui. Olha aí, ó, tem uma espécie de currais que foram feitos ali. E ali na frente, a gente vê, são vários carroceiros que ficam ali, olha ali, ó, ali na frente, esses carroceiros seriam os responsáveis por jogar esse lixo aqui. A gente tá com vários vídeos de jogando entulho ali, quem que joga aqueles entulhos ali? Ah, eu não sei não, eu mexo com carroça, mexo com carroça, mas não mexo com entulho não. Mas aqueles entulho lá não foram vocês jogaram? Não, eu não. Quem é que joga aqueles? Eu mexo com carroça, mas não mexo com entulho. É? Não é de vocês aqui? Não, eu não, filho, eu não mexo com entulho. Quem que joga ali? Meu marido, tem gente que joga entulho aí. Não é de vocês aqui? Eu não, eu não costumo nem carregar, isso é verdade. Meu pai não trabalha com isso, não, fazia mais outras coisas. E que tipo de coisa vocês carregam aqui? Eu me lembro que eles fazem, mas quem fala que não jogaram, eu já joguei já, mas não é só nós que joga não. Não é de jeito de falar aqui mesmo. Agora não tá jogando, porque esse pouco não é pra jogar mais. Mas só que não é só nós que joga. Quem joga? Tem gente mais aqui, tem muito carroceiro. Então, se der carroceiro, eu mais que jogo aí também. Falar que é só nós não é. Mas a prefeitura já orientou vocês em alguma coisa? Já, ainda tem mais de meio que não joga entulho aí. É? Tem um tempinho bom já. Os moradores do condomínio que fica ali acreditam que esse lixo, esse material, vem sendo jogado aqui por esses carroceiros. Olha aqui, inclusive aqui, bem nas margens, já pertinho na divisa aqui com a Vila Alzira, olha aí, a gente vê mais lixo, mais entulho também, que vem sendo jogado. Muito resto de material de construção. E ali nas margens já tem, inclusive, lixo doméstico. Olha aí, tem sacos de lixo, tem sacolas de lixo, material que é jogado bem próximo a essa área. E pelas bandeiras, o que a gente vê aqui, André, realmente essa área, olha aí, tem destinada aqui a construção aqui do projeto, que a gente vê ali a empresa que colocou essas placas ao longo de toda essa área aqui para sinalizar essa área. São vários blocos, né, com nomes diferentes aqui para os apartamentos, para os blocos de apartamentos. Aqui desse outro lado também tem mais placas, então em volta dessa área aqui, olha, onde deverá ser construído um shopping e mais blocos de apartamentos tem a sinalização da empresa. Só que o que a gente vê é isso aqui, olha, muito lixo e entulho também sendo jogado aqui nessa área. E aí